Você sabia que os cientistas estão fazendo descobertas incríveis sobre o universo usando tecnologia de ponta? Recentemente, pesquisadores da Universidade de Michigan liderados por David Bogensberger fizeram algo extraordinário ao estudar um jato de partículas que viaja a uma velocidade absurda. Imagine ver algo se movendo tão rápido que parece ultrapassar a velocidade da luz. Pois é, isso aconteceu. Continue assistindo esse vídeo e descubra os detalhes dessa descoberta revolucionária que está mudando tudo o que sabíamos sobre galáxias distantes. Vamos lá. O artigo intitulado Superluminal Proper Motion in the X-ray Jet of Centaurus A, publicado no The Astrophysical Journal, apresenta uma descoberta revolucionária no estudo dos jatos relativísticos em núcleos ativos de galáxias, AGNs. Liderado por David Bogensberger e sua equipe da Universidade de Michigan, o estudo analisa observações do Observatório de Raios X Chandra, abrangendo um período de mais de duas décadas, de 2000 a 2022. Utilizando um algoritmo inovador para ajustar sistematicamente os movimentos próprios dos nós do jato em raios X, os pesquisadores conseguiram detectar um movimento superluminal em um nó do jato da galáxia Centaurus A. Este nó, localizado a uma distância transversal de 520 parsecs do núcleo da galáxia, apresentou um movimento próprio aparente de 2,7 mais ou menos 0,4 vezes a velocidade da luz. Este fenômeno, conhecido como movimento superluminal, é um efeito relativístico que ocorre quando o jato está inclinado em um pequeno ângulo em relação à linha de visão, fazendo com que a velocidade aparente exceda a velocidade da luz. A detecção deste movimento superluminal impõe restrições significativas sobre a inclinação do jato, estimada em menos de 41 graus mais ou menos a 6 graus, e sobre a velocidade do nó, que deve ser superior a 0,94 e 0,02. Estes resultados estão em concordância com as medições realizadas pelo Event Horizon Telescope, mas contradizem estimativas anteriores baseadas no brilho do jato e do contrajato. Além disso, o estudo revela discrepâncias notáveis entre as observações em raios-x e rádio, sugerindo que essas duas bandas traçam estruturas distintas dentro do jato. Enquanto a maioria dos nós do jato apresentou movimentos próprios abaixo do limite de detecção, alguns exibiram componentes significativas de movimento não-radial, especialmente mais próximos ao centro do jato. Enquanto a maior parte dos nós do jato mostrou movimentos próprios abaixo do limite de detecção, alguns apresentaram componentes significativas de movimento não-radial, especialmente nas regiões mais próximas ao centro do jato. A descoberta de movimentos próprios superluminais em nós do jato de centauros atrasa implicações profundas para nossa compreensão da dinâmica e estrutura dos jatos relativísticos em núcleos ativos de galáxias. Esse achado sugere que as observações em raios-x podem ser capazes de revelar estruturas altamente energéticas e dinâmicas que não seriam detectáveis em outras faixas de comprimento de onda, desafiando os modelos existentes de emissão e dinâmica dos jatos. Este estudo abre novas possibilidades para futuras pesquisas sobre os processos físicos que regem os jatos de núcleos ativos de galáxias, ressaltando a importância de observações de longo prazo e alta resolução para desvendar as complexidades desses fenômenos energéticos. A equipe de pesquisa, composta por especialistas de diversas instituições, como a Universidade de Maryland, a Universidade Estadual da Pensilvânia e o Instituto de Tecnologia de Israel, Technion, espera que suas descobertas inspirem novas investigações e avanços no campo da astrofísica dos jatos relativísticos. Os jatos relativísticos em núcleos ativos de galáxias são estruturas extremamente poderosas e vastas, podendo se estender por distâncias de vários megaparsecs. Estudos anteriores, como os realizados por Hardcastle e Crosstown no ano de 2020 e por OEI e colaboradores no ano de 2022, são citados para ilustrar a relevância e a complexidade desses fenômenos astrofísicos. Os jatos de núcleos ativos de galáxias são conhecidos por sua emissão forte na faixa de rádio, mas também foram observados em raios-x e raios-gama, conforme discutido por Harris e Krautinsky no ano de 2006 e por Madesky e Sikora no ano de 2016. A origem física da emissão em diferentes faixas de frequência continua sendo um tema de intenso debate. A revisão bibliográfica aborda modelos propostos, como o modelo de aumento de fótons de micro-ondas do fundo cósmico de micro-ondas por elétrons relativísticos, utilizando o efeito Compton inverso, conforme descrito por Celote e colaboradores no ano de 2001 e por Miller e sua equipe no ano de 2006. O artigo discute as recentes descobertas relacionadas ao comportamento dos jatos relativísticos em galáxias ativas, com foco na galáxia Centaurus A. Estudos anteriores, como os de Marshall et al. em 2010 e Hardcastle et al. em 2016, questionaram modelos anteriores que previam uma luminosidade estável dos jatos em raios-x ao longo de grandes períodos. Em vez disso, foi observada uma variabilidade significativa na luminosidade desses jatos. Além disso, é sugerido que a emissão de raios-x nos jatos de galáxias com baixo desvio para o vermelho pode ser dominada por um segundo componente de emissão sincrotrônica, diferente da emissão observada na faixa de rádio. Esse componente teria origem em regiões muito menores do que a largura do jato, o que explicaria as variações rápidas na luminosidade. Outro ponto importante abordado é a questão dos movimentos próprios superluminais, que ocorrem quando partículas em jatos relativísticos viajam a velocidades próximas à da luz. Em determinadas condições de observação, os movimentos podem ser aparentes como sendo mais rápidos que a luz, o que, embora não signifique violação da teoria da relatividade, representa um fenômeno de percepção causado pela inclinação do jato em relação à linha de visão. A galáxia Centaurus A oferece uma oportunidade única para investigar esses fenômenos, devido à sua proximidade. Estudos anteriores com dados de rádio indicaram movimentos próprios subluminais, mas a pesquisa atual destaca a necessidade de mais investigações, especialmente no espectro de raios-x, para entender melhor as diferenças estruturais e os mecanismos de emissão nesses jatos. Os dados usados nesse estudo vêm do Observatório de Raios-X Chandra, com observações realizadas entre 2000 e 2022. Para garantir a precisão dos resultados, as observações que apresentaram distorções ou que estavam fora do campo de análise foram descartadas e os dados restantes foram processados usando ferramentas especializadas, como o software CIO. O que fizeram depois é que foram criadas imagens de subpixel com uma escala de 1 por 16 de pixel, usando o algoritmo de reposicionamento de eventos dependente de energia para permitir o alinhamento preciso das imagens. O alinhamento das imagens foi uma das partes mais importantes da metodologia. Os autores acharam 35 fontes pontuais brilhantes na imagem total que eles usaram como referências para o alinhamento. Eles selecionaram essas fontes com base em critérios de contagem de fontes, estabilização de fundo e pequena distância de outras fontes. A posição central das fontes foi escolhida através de ajustes de uma função gaussiana bidimensional. Essas imagens foram alinhadas iterativamente, pegando a correlação cruzada de subimagens centradas nessas fontes de alinhamento. Depois de tudo alinhado corretamente, os pesquisadores separaram essas observações em quatro grupos separados para olhar as mudanças que aconteceram durante os 22 anos de observações. Os grupos continham um número comparável de contagens de fontes no jato após a subtração do fundo. Essas imagens tinham diferenças e foram geradas para comparar cada grupo com a imagem total combinada, dando destaque às variações de brilho e morfologia no jato. Eles fizeram o seguinte passo para detectar o movimento próprio dos nós do jato. Eles desenvolveram um algoritmo em Python que alinha a distribuição de contagens em torno de uma fonte escolhida durante todas as imagens alinhadas. Essas entregas de contagens de cada nó do jato foi construída como uma função gaussiana bidimensional, com eixos corretos para coincidir com a direção do jato. Fique ligado aqui em nosso canal, pois essa jornada pelos nós do jato não acabou. Iremos trazer a parte 2 dessa viagem incrível aos confins do universo. E se você está doido para saber o final dessa pesquisa, vem com a gente e se inscreva aqui no canal. Temos vídeos novos todos os dias, às 18 horas. Curta esse vídeo para espalhar conhecimento astronômico para mais pessoas. Vou deixar aqui no final, mais vídeos para você passar mais tempo com a gente. Espero te ver em nossa próxima jornada ao infinito. Obrigado por estar comigo nessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E 1990 INGS GORDIilenio E aí E aí E aí Obrigado.